Eu não faço isso. A vela caiu, quebrou, ela quebrou, rachou. Eu guardo ela pra usar ela das minhas coisas domésticas, pra iluminar quando acaba a energia, ou pra acender a churrasqueira, pra fazer algum trabalho doméstico, mas eu não firmo vela quebrada. Primeiro é que a vela já é inteira. Ela tem ali a função de trabalhar 4, 5 horas. Até aquela vela de rechouzinha ali, ela dura 2, 3 horas, se não me engano. Essas velas que duram 2, 3 horas, ou essas que duram 4, 5 horas, ou até mesmo de 12 horas, elas têm a sua função. E quando eu acendo, eu já acendo com aquela intenção. Se eu acendo uma vela quebrada, que intenção que eu tô colocando ali com ela quebrada? Oxi. Não, vela quebrada, gente, é vela quebrada. Tá bom? Vela quebrada, quebrou, guarda pra fazer os domésticos, iluminar, e isso daí. Não posso firmar vela em casa. Qual outra alternativa eu tenho pra me conectar com os meus guias, com total confiança. A vela é um canal de acesso, é um modo onde você consegue se conectar com os seus guias com total confiança. A vela é um canal de acesso, mas não é o único canal de acesso. Não é o único elemento que movimenta uma energia pra você se conectar com os seus guias. Não é. Você pode firmar aquela vela de rechou, que nem eu te falei, de aquela vela de rechouzinha. Você pode também colocar um copo de água, frutos, incensos. São formas de conexão. Só que tudo isso eu explico também no curso do MMF. Até como usar um fruto. Até como firmar frutas. Até como usar incensos pra você poder se conectar e poder até purificar a sua casa. Então não perca tempo. Se você tá me assistindo aqui pelo Instagram, vai lá no link da minha bio lá. Clica no link da minha bio. Se você tá aqui no YouTube, já tem aqui o link que eu tô vendo aqui já. Já tem aqui. Clica no link do chat e aguarde a próxima turma. E marca aí. Você tem um encontro comigo. Você tem um encontro comigo em 2024. Nós vamos fazer o ano de 2024 a sua virada de chave. Você vai priorizar a sua conexão com a sua espiritualidade. Você vai priorizar. Você vai querer mudar de vida. Porque eu quero que você mude de vida. E eu quero mudar de vida junto com você. Porque a sua felicidade vai ser a minha felicidade. Assim como todos os meus alunos que já estão comigo no MMF. Todos os meus alunos que já estão lá. Que já estão se conectando com seus amigos com total confiança. A felicidade deles é a minha. E a mudança é clara. Então já marca o encontro comigo aí. 2024, você tá comigo.